Olá, você seguidor do Guia Turístico de Pragrante! Tudo bem? Estamos hoje na área de lazer Éso da Láqua, mais conhecida como Portinho. O Portinho, que é um dos principais pontos turísticos da cidade, passou recentemente por obras de revitalização. A inauguração contou com atrações para o público de toda a faixa etária. Entre as atividades, passeio de barco, feira de artesanato itinerante do Dia dos Pais, entrega do deck de pesca, apresentações de grupos de excelência do Palácio das Artes, brincadeiras e museu ambiental. Estamos com o senhor prefeito Alberto Mourão de Pragrante. Senhor prefeito, fale-nos sobre a revitalização do Portinho. O Portinho foi idealizado nos anos 90, teve um processo de função de avanços e equipamentos, mas no fim de 2008 ele passou por uma segunda fase da adaptação, depois o processo gradativo de remodelação, de mudança de espaços dentro do Portinho e a pressão de pessoas que acabaram frequentando constantemente e buscar novas ofertas de espaços, a gente já passou a fazer um planejamento onde resolveu fazer a ampliação do Portinho com novos equipamentos. Mas que eu acho que, para que as pessoas possam vir com as suas famílias, fazer um momento de lazer no sábado e no domingo, um churrasco, um dia de semana também. Aqui é muito gostoso, muito sol, muita mata em volta dos dois lados, ele está encravado no meio de uma mata, frente para o mar. Tem campo de futebol, tem quadro de tênis, quadro de salão, tem uma escola ambiental, tem uma escola de navegação, tem um restaurante, tem escuras para fazer passeios turísticos. Então, você tem toda uma sinergia de lazer importante para o turismo e para a população fixa. O evento de reinauguração ocorreu sábado, dia 10, das 9 às 17 horas e contou com cobertura do Guia Turístico de Praia Grande no nosso Facebook. Legenda Adriana Zanotto